Dois acidentes no intervalo de uma hora foram registrados hoje no cruzamento da rua Goiás, um cruzamento na área central da cidade de Londrina. Wesley Lemos esteve lá e tem mais detalhes. Wesley, pelo que eu vi nas imagens, o local é sinalizado, né? Tá faltando atenção do motorista mesmo, não? Exatamente, Cid, o cruzamento da Paranaguá com a Goiás, né? A Goiás é a preferencial, ou seja, quem está vindo pela Paranaguá deve parar o veículo. Mas, Cid, bem na esquina ali tem uma faixa de pedestre pintada que já está desgastada e, segundo os moradores ali da região, acaba confundindo os motoristas. Então, hoje, o primeiro acidente aconteceu por volta de uma hora da tarde. Menos de uma hora depois aconteceu o segundo acidente. O primeiro, um carro atingiu um caminhão. Esse veículo quase tombou. E no segundo acidente, dois carros colidiram e o carro do primeiro acidente ainda estava na esquina. e foi atingido novamente. Olha só, levantou o alerta ali, então, para os moradores e os comerciantes que relatam acidentes frequentes naquela esquina. Inclusive, alertam que podem acontecer acidentes graves, já que alguns motoristas não estavam respeitando a velocidade da via. Nós conversamos hoje com os comerciantes, temos uma reportagem completa, que será vinculada ainda hoje no Tarubá Urgente, mas já entramos em contato com a CMTU, que informou que vai analisar aquela esquina e, em caso de melhorias, vai realizar essas melhorias nos próximos dias. Cid. Beleza, Wesley, obrigado pelos detalhes, hein? Falta de atenção. Dois acidentes registrados nesse cruzamento Paranaguá com Goiás, no central de Londrina. Sinalizado. Tá, tá lá, pare, ó. Tá vendo a imagem aí, ó? Hein, pare. É. Só que quem era para parar não parou. Não parou e os dois acidentes foram registrados, hein? Daqui a pouco, nessa edição do Tarubá Urgente, mais detalhes para vocês. Mais informações, essa matéria completa, porque nossa equipe esteve lá fazendo material e os comerciantes estão pedindo atenção dos motoristas. Só isso. Então, vamos lá.